Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom, dropa, hoje trazer um novo vídeo pra vocês sobre a nova atualização do Leste Slange, né? Bem, uma atualização aí que tá tirando a paciência de muita gente, né, Platinosos? A primeira coisa que você tem que saber, galera, é que veio um tal de um elevador, bem. É isso mesmo, Platinosos, você pode não ter visto, mas tem isso daqui agora. Agora pra você raidar, Platinosos, tem um elevador, tá? Pra quem não tem aí o famoso planador, pra você que faz aquelas bases altas também, né, Platinosos. Não precisa mais ficar colocando escada, esse tipo de coisa, dá pra você colocar elevador, tá bom? Então, lembrando que você não consegue colocar no chão, tá, galera? Você tem que colocar na parede aqui, ó. Ou seja, você coloca no canto da base, tá, galera? Enfim, você coloca ele grudado nas paredes da sua base, tá? Não dá pra você colocar direto em cima da fundação ali, sem parede, beleza? Que ele vai ficar vermelho e você não vai conseguir construir. Lembrando, galera, que você consegue construir, se não me engano, até 10 andares, né? Então você pode fazer uma base de 10 andares aí, que vai ter um elevador pra te levar pra sua base, né? Eu vou colocar aqui, acho que 7, só depois eu aumento pra ir pra cima. Bom, pra aumentar pra baixo, teria que ficar buraco, né, pra gente não... Platins! E, ó, uma notícia boa também, né, galera? Que, por enquanto, né, não vai mais ter hack nem data, né, Platino? É uma notícia muito boa, né? Pelo menos por enquanto, né, Platino? Provavelmente o cara que caiu o hack já deve estar atualizando o hack. Daqui uns 2, 3 dias volta tudo normal de novo, né? Porém, aqueles hacks de data já não tem mais, né, galera? Não dá pra entrar mais. Lembrando que o elevador você vai precisar também do geradorzinho, tá? Do mesmo jeito dos outros. Eu vou colocar umas rastreadoras, os negócios aqui, velho, tem uns caras chegando aqui perto. É, eu tive que colocar um rastreador, centro, tudo quanto é coisa aí, galera, porque tinha uns caras aqui rodeando. Tinha no saco, eu tive que colocar isso daí. Bom, aqui você vai colocar, tá, galera? Tento conectar ele no geradorzinho. E aqui você vai colocar qual andar que você quer ir, ó. Tô indo pro level, é, andar 5. Lembrando que cada parede é um andar, tá, galera? Aí, ó. Vai parar exatamente no andar 5. Pronto. Acho que aqui, né? É, aqui é o quinto andar. Tem mais, eu tinha feito 7, tem dois pra cima, é esse mesmo. Então parou aqui no quinto andar. Eu vou subir mais dois, ó. Vou colocar no sétimo andar. Último andar da minha base aqui, no caso, né? Se fosse uma base. Prontinho, fomos pro sétimo andar. Eu vou aumentar um pouquinho mais aqui, galera. Eu vou colocar um pouquinho mais pra cima aqui. Deixa eu ver se eu consigo construir daqui. Não vai dar pra construir. Eu vou ter que voar aqui. Bom, acho que eu tenho planador aqui já equipado. Lembrando que tem um servidor mod aqui, tá, galera? Não é um servidor oficial. Aí, eu daqui dá pra mim construir. Agora, galera, que vai arraigar, né, galera? Vou colocar esses andanhas aí, né? Esses elevador na frente da base do Platinovsky. Aí fica lá da frente só regaçando o Platinovsky, né? Coitadinho do Platinovsky. Não tem mais sossego. Tem que falar também daquele robô, né, galera? Aquele robôzão, velho, gigantesco. Um trem mais louco do mundo, velho. Meu pai amado. Esse negócio do robô aí, galera. Isso aí acabou de vez com... Acabou com o Leste, não sei, né, galera? Por causa... É bom, eu falo que acabou, galera. Porque o robô mesmo, ele custa aí 6K de cupom, galera. Quase 7K, né? O que é um absurdo, né, troca? Só gringo mesmo que vai comprar isso daí. Ó, agora eu coloquei mais 2 andares. Agora eu vou pro 9º andar, ó. Tinha 7, coloquei mais 2. Agora foi pra 9. Agora eu vou pro 9º andar. Vai até 10, né, galera? Se eu não me engano. Dá pra você conseguir até 10º andar. Agora, galera, imagina você fazer uma torre dessa aqui. Dá na sua base. E aí você voar pra 9º. Olha a altura que você vai conseguir voar, troca. Imagina se eu fazer um andame desse no topo de uma torre, galera. No topo de uma montanha. Imagina a altura que você vai conseguir voar com esse planador. Meu Deus do céu. Agora eu vou pro andar 1, ó. Primeiro andar, lá da base. Então ficou muito bom, galera. Isso aqui é uma coisa que eu achei muito legal, viu, troca? Apesar de ser quase 2GB de RAM de novo de atualização, né, galera? Porém, galera, tem muita gente que... Na verdade, isso aqui não é bem uma atualização, né, troca? É uma nova versão do Last Slanch, tá? Tem muita gente falando Ah, veio 2GB de atualização. Na verdade, não é uma atualização, galera. É uma versão do jogo, tá? Veio uma nova versão do jogo. Por isso que você foi direcionado lá pela Play Store. Bom, então agora eu vou com vocês... Ah, tem que mostrar pra vocês aqui também as armas... Munições, né, galera, do robô. Tem essa munição aqui que dá pra você raidar com ela, tá? Que é o foguete. E tem essa munição de fumaça, né, galera? Granada de fumaça. Só que isso aqui você só vai usar com aquele robôzão lá, tá? Tá bom, galera? Se você quer saber como o robô funciona, eu vou deixar umas imagens pra vocês rodando aí, beleza? Essa primeira imagem, vocês veem que o robô, você consegue usar o propulsor, né, trof? Vai super rápido. Nesse outro vídeo, a gente vê que o robô, galera, ele fica literalmente camuflado em forma de uma árvore. É isso mesmo, olha só. Ele fica camuflado em forma de uma árvore. E aí você vai lá nessa árvore, se você tem um robô equipado, você vai lá nessa árvore, e aí você pega o robô. Nesse outro vídeo é onde o pesadelo acontece, Platinovski, é isso mesmo. Dá pra raidar com o robô e dá pra pular por cima da sua base como se sua base fosse uma pulguinha, Platinovski. A questão de tiro do robô, vocês veem que arranca muito dano, né, trofa? Uma coisa que eu percebi, galera, é que a movimentação do robô é tipo aquela nova arma do jogo, tá? A fabricação desse robô, galera, é uma coisa absurda. Olha só, é praticamente de graça, galera. Muito barato pra você fabricar ele. E agora vamos falar, então, sobre os talentos, né, Platinovski? Sei que tem muita gente aí querendo saber como funciona os talentos, né, galera? Bom, vou explicar mais ou menos pra vocês aqui, tropa. Vou mostrar o meu talento, tá? Quando eu gravar esse vídeo ainda não tinha todo upado, tá, tropa? O meu talento tá todo full já. Vocês podem ver aqui que tem vários talentos pra upar, né? Porém, aqui vocês verem que vocês só podem equipar 5 talentos por vez. É como se fosse no Free Fire lá, tropa. Habilidade e personagem. Então, aqui, no caso, você consegue ativar 5 habilidades, no caso, 5 talentos, tá, galera? Você consegue ativar 5 tipos de talentos por vez. Não é mais igual antes, como você upava todos os talentos e você usava todos. Agora que você upa todos, porém, você só usa 5 por vez. Então, você vai ter que escolher os 5 melhores pra você e você equipar, beleza? Cada ponto de sede leva 20 segundos extra para ser deduzido. Aquele dano que você toma quando o seu personagem tá com sede, aqui, com esse talento, você demora 20 segundos a mais pra tomar aquele dano, beleza? Um talento inútil. Basta tomar água e pronto. O problema é resolvido. Reduz o consumo de oxigênio em 50% e ganhe 20% sobre a água. O próprio nome já diz, né, Platinovski? Outro talento totalmente inútil também. Bem, se você tá dentro da água e o personagem tá morrendo com falta de oxigênio, você sobra acima da água e depois você desce de novo, né? E Platinovski sem falar que tem a máscara dentro do jogo também, né? Já esse outro talento ganha mais recompensas ao farmar árvores e pedras, né, Platinovski? Ou seja, se você tiver esse talento upado, quando você vai coletar uma árvore ou uma pedra, você ganha mais, né, do que sem o talento upado. Tem aquele outro talento ali também, galera. Você tem que traduzir pra vocês entenderem melhor, tá? Esse aqui, por exemplo, comida estragada. Sabe aquela comida estragada que você come e perde vida? Tem um talento pra isso, galera. Pra você perder menos vida quando você upar esse talento. É um talento totalmente inútil. É só você não comer a comida, Platinovski. Afinal, você tá vendo que tá estragada. Vai mostrar pra você lá. Comida estragada. Você sabe que vai tirar dano. Pra que você vai comer, não é mesmo? Outro talento totalmente inútil, né, galera? Bom, aqui tem vários outros talentos, né, Drop? Eu tenho que traduzir pra você entender certinho cada coisa, como que funciona. Mas enfim, galera, como eu falei pra vocês, você só consegue equipar cinco talentos por vezes, tá? Como que funciona isso, galera? Você pode upar todos os talentos. Porém, você só vai equipar cinco. Então, você vai escolher os cinco melhores aqui, tá bom? Pra você usar. No caso, eu escolhi os cinco aqui, Drop? Porém, pra upar seus talentos, você vai precisar de força mental e força física, tá? Dá pra você comprar por aqui. Por cupom, que é bem carinho, né? Ou dá pra você comprar também por talento. Porém, tem um limite diário, tá? E também, galera, tem essa outra coisinha aqui, ó. Isso aqui, galera. Carta de refinição de talento. Vocês pensam que não vale nada, tá? Mas isso aqui é muito importante, galera. Por exemplo, aqui, ó. No caso, eu não vou nem desequipar agora aqui, Drop? Porque eu upei os talentos errados, né? Como eu não tinha traduzido ainda, não tinha entendido como é que funcionava. Então, acabei upando os talentos errados, tá? No caso, esse vídeo foi gravado antes, tá, Drop? Agora, eu já arrumei tudo. O meu talento tá todo full. Por exemplo, você equipou um talento errado. Tá? Você equipou um talento errado, então você vem aqui, ó. Redefinição de talentos, tá, Drop? E aí, você vai usar um negocinho daqueles lá, tá, Drop? No caso aqui, eu vou escolher, vamos pôr os cinco talentos, ó. Vou equipar esse aqui também. É, tá equipado. Esse aqui é de correr mais rápido, é muito bom isso daqui, galera. Eu acho que vou deixar equipar esses daí. Mas, por exemplo, eu equipei um talento errado, igual aqui. Aqui, nessa hora, eu tinha equipado o talento errado. Como que eu faço pra redefinir, galera? Clica ali em redefinir talentos, e aí você ou paga 699 cupons, 700 cupons, ou você gasta um tiquezinho daquilo lá que eu falei pra vocês, que era muito importante. No caso, se eu redefinir agora aqui, vai voltar 890 e poucos talentos pra mim, e vai redefinir tudo, vai ficar tudo zerado, porque você vai usar esse daqui, tá vendo? Então, sempre compra um desse aqui, galera. E não usa à toa, tá? Não usa à toa, porque você vai acabar precisando, porque provavelmente você vai equipar um talento errado aí, tá bom? Platinosa, assim como o Alpha fez várias vezes, né? Então, o pôr um talento errado, não quer, é... não queria ter upado esse talento, quer voltar pra trás? Então, ou você paga 700 talentos, ou você gasta um tiquezinho daquilo lá que eu falei pra vocês, tá? Que é aquele roxinho lá. Então, você vai lá e redefine, e aí você consegue upar o talento que você quiser. Lembrando, galera, cada talento que você upa, ele usa uma força mental, uma quantidade de força mental, né? E uma quantidade de força física. Então, no caso, se você upar qualquer talento, vai usar a força física e vai usar a força mental. E aí você vai chegar lá na frente, você não vai conseguir usar mais, não vai conseguir upar outro talento. Então, não upa talento errado, porque se você upar talento errado e quer upar um outro, não tem mais força, não quer mais comprar força mental ou força física, dá pra você tirar um talento que você upou que você não queria ter upado, usar a força que ele tava, aquela força física e força mental que ele tava usando, pegar essa força física e força mental e usar no outro talento que você quer upar. Porém, pra redefinir, você tem que redefinir com aquele cartãozinho lá que eu mostrei pra vocês, beleza? Ou então, dá pra você também aumentar o level da sua força física e da sua força mental. A força física, você chega até level 10 e a força mental, ela chega até level 30, tá? No caso, a minha força mental tá level 10 e a força física aqui tá level 3. Então, pra você, cada talento que você vai usar, que você vai upar, ele usa uma quantidade de força. Só porém, essa força, você vai upando aí conforme você vai comprando os cupons lá, beleza? Então, dá pra você comprar por cupom ou por talento, tá bom, tropa? Espero que tenha ajudado vocês aí. Qualquer coisa, coloca a dúvida aí no comentário pra te mostrar que eu vou respondendo vocês aí, tá bom? Bom, agora eu vou mostrar pra vocês também a questão do robô, galera? Com uma coisa super, mega, mega, extremamente cara, né, Pratinovski? Cadê o robô? Aqui, o robô. Bom, tem dois tipos de robô, né, galera? Que é o que você compra, aquele que não é completo, né? Não tem todas as coisas, tem só a parte do peito ali, a perna e os braços, e só. E esse outro aqui que é mais completo, né? Olha isso, tropa. 7k de cupom, praticamente, né? É um absurdo, né, galera? É literalmente um absurdo. Sem falar que não tem todas as peças ainda não, galera, de qualquer jeito, ainda não tem todas as peças. Tem as outras peças aqui no mercado pra você comprar, tá? Dá pra você comprar as peças separadas aqui também, galera, igual você compra as peças de carro, no caso aqui tem as perneiras, aquela que voa, tem a perneira que só pula, tem o braço que bate e tem o braço que atira. Aí tem a perna que voa, né, galera, que sai voando, igual eu mostrei pra vocês lá no vídeo, e tem a outra perna que ela pula alto, né, galera, que dá aquele pulão lá por cima da base do Pratinovski. E aí tem o sistema de mísseis também, né, galera, que é o sistema que atira, tá? Então dá pra você raidar também com isso daqui, tá, galera? É uma coisa absurda, né, tropa? Bem complicado mesmo isso daqui, é uma coisa que, sinceramente, não tem nenhum que falar muito, né, galera, é uma coisa que mudou completamente o jogo, né? Eu acho que não teria necessidade dessas coisas assim não, galera. Mas enfim, é leste sendo leste, né, Pratinovski, tem até uma caixa aqui, olha essa caixa aqui, galera, 1199 cupom. Eu acho que é a caixa do robô, né? Tem um outro negócio que eu não sei nem o que é isso aqui também, ó. Caixa, tá, caixa de foguete traseira e caixa de foguete dianteira, eu acho que é isso. Não, sei lá, vai entender isso aqui, né, galera? Enfim, é tudo peça separada, é uma coisa mais cara que a outra. Bom, é isso, galera, espero ter ajudado vocês, tirado as dúvidas. Tamo junto, nós, valeu e tchau, obrigado, fui!